A CIDADE NO BRASIL Eu sou o Mostacinho aqui na Tocanagambá E hoje Temos a honra Do Inés de receber Para Os aplausos de todos vocês Andréia Café Juntos Marulhos O Sambia das Mulheres É isso Café Fique à vontade tá É isso Opa O Paz voltou Foi ali Lopeção Drapa, faleceu Faz o que você quiser Que você tá em casa Faz só uma pra mim É o seguinte Palma da mão vem na palma da mão Samba de vagabundo Meu cumpade Vagabundo Chico não vai na curimba Chico não quer curimba Bebeu água de moringa Subiu no pé do bunga Hoje não faz mais mantinga E não quer saracutiá É que Chico não acende vela Nem manda rama de mão geral Vem! Ele é de banda cheiro 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 Chico não vai Chico não vai na curimba Chico não quer curimba Bebeu água de moringa Subiu no pé do bunga Hoje não faz mais mantinga Não quer saracutiá É que Chico não acende vela Nem manda flores com a cebora e chá Ele é de banda cheiro 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 Eu vi um tipo diferente Assaltando o agente que é atrapalhador Quando morreu um pedigoso Um tal de caveira rompando uma flor Foi aí que o tal garoto Coitado do pronto encontrou com caveira Tomou ele sacode e caiu na ladeira E aí a minha preta morreu de bobeira Ai 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 Minha preta não sabe o que é ser É a loucura E nenhum que eu vi Segura, segura, segura quando eu conto ai 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 você vai ser Oh, brincadeira, brincadeira tem hora Palma de mão, palma de mão geral Brincadeira tem hora, brincadeira tem hora Brincadeira, brincadeira tem hora, meu bem Brincadeira, brincadeira tem hora Brincadeira tem hora E não brinque com meu amor, quero ouvir geral Meu amor não é brincadeira E nem o quê? Óbico Isso, o meu peito é uma esteira Onde a paz se deitou O meu peito é uma esteira Onde a paz se deitou Eu chamo você, demora Brincadeira tem hora Eu choro por Nossa Senhora Palma de chão, palma de mão geral Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora E um coração Quando uma chora, amiga Olha lá que beija e até minga Em busca de carinho Amor é coisa que nasce dentro da gente Todo mundo que tá aqui na toca da gambá Tem que sambar com a gente Maltrata a gente Samba Brincadeira tem hora Juro por Nossa Senhora Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Eu vou botar Eu vou botar teu nome Isso! Oi, ai, ai Só partido, hein? Só partido, hein? Eu vou botar, eu vou botar Vou procurar uma pete Será fazer uma quizuma pra te derrubar Oi, ai, ai Só eu sei que eu sou Vem, vem Vem, vem Eu vou botar Teu retrato num prato com pimenta Quero o pé se você aguenta A manteiga que eu vou te jogar Raspa de chique de bode Pedaço de raio de jumento Do pagode, tá pouco pela venda Explodir o pagode, pode sambar Eu vou botar, vou botar Eu vou botar seu nome Vou procurar uma pete Será fazer uma quizuma pra te derrubar Oi, ai, ai, ai Você me jogou um petício, faz que eu morri Só eu sei o que eu sou Eu me perdoe, mas vou me ligar Curió bebeu água Mas ainda tem corpo Mendo engenho com cachaça Essa pretinha E morena que tá sambando Não deixa ninguém sambar Meu amor, tá perguntando Se o sombra é de moça O sombra é de moça Só Tem mulher na parada Se tem mulher na parada Samba aí, gente O sombra é de moça Engandei, engandei 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 E de lá eu vim, as vocês O meu amor na roda Então tu chameu Cada um brigada É o desassossego Meu amor na roda É o seguinte, quem tá com a xé Joga a mão alto e canta de lá comigo Ô de lá Ó o samba, ó o samba Eu só vou me embora quando meu Engandei, engandei, engandei 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 Boa noite, gente Boa noite, gente Boa noite, porra Nesse momento a roda de samba é comandada por nós mulheres O samba é das mulheres Nós mulheres estamos na área, no comando da porra toda Um si bemol Só partido alto, hein? Só saio daqui de manhã, hein? Ih, sol não, faz mais, faz sol, sol, desculpa Máximo respeito que eu tenho por você também Porque tu é um cavaco Ainda vai tocar comigo um dia, se Deus quiser Na beirinha da Papuna Houve uma grande confusão Na beirinha da Papuna Chão Lá no canto da minha casa Onde eu moro, onde eu sou, que é de Nova Iguaçu A gente faz samba na palma da mão Então tem que ter samba na palma da mão Isso Porque aqui Chão, chão Dizem que Niterói e São Gonçalo só tem Patricinho e Maldicinho E é mentira, eu quero a prova hoje É no canto lá de casa, pé no chão Pé no chão Deixa comigo Deixa comigo Isso Sem vacilar Sem me exibir Vai gostosinho, vai gostosinho Vamos Corrado, vai Deixa comigo Deixa comigo Vê se cura o pagode, não deixe cair É, viva a porta Sem vacilar É, é Sem me exibir É, é Só me mostrar O que eu pedi Eu sou um marxineiro da pele mais negra Eu mesmo eu chego para informizar Já fiz um marxineiro que nunca vacilar A fila dele é um pesado Mas eu não aviso que vem do meu mil É, já que vai ser, não vai de mim Outra do marco é uma cisma Palma de mão, vem na palma de pontei Vá filar Sem vacilar É, é Tem me exibir É, é É O que eu pedi Deixa comigo Deixa comigo Eu sou o pagode, não deixe cair É, sem vacilar É, é Sem me exibir É, é Só me mostrar É, é O que eu pedi Não, de repente, achando que a gente Chega de repente, não dá pra sentir Mas nem o pagode, não dá pra sentir Pensa quem pode, quem sabe somar e não subtrair Não sou diamante, sabe vira esmeralda Não sou turmalina, nem mesmo o bi Por onde eu passo, eu deixo saudade Sou Andréia com a pé Tô na toca da gamba Mané Sem vacilar É, é Sem me exibir É, é Só me mostrar É O que eu pedi Deixa comigo Deixa comigo Eu seguro o pagode, não deixe cair É, é Sem vacilar É, é Sem me exibir É, é Só me mostrar É O que eu pedi Aê Sol, sol Se eu fumar um Bater uma rapa pra rapaziada Tomar uma serva bem gelada Eu vou ficar doidona Porque sou homem da lua Filho da noite estrelada Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Porque sou homem da lua Filho da noite estrelada Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Ih, vamos sambar Vamos sambar Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Minha sina é ser partideiro Ai meu Deus Eba Ilumina o meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Minha sina é ser partideiro Minha sina é ser partideiro Ai meu Deus Alô Renata Neres Filma Toca da gambá Ilumina o meu Deus Mão por alto aí Quando o clarão da lua Ilumina a madrugada Aí Aí Oi aí Eu passo da rua Eterna morada Quando o clarão Quando o clarão da lua Ilumina a madrugada Aí Aí Oi aí Eu passo da lua Toma da mão Se eu fumar um Vai ter uma rapa Rapaziada Tomar uma serva bem gelada Eu vou ficar doidona Porque sou homem da lua Ilumina a noite estrelada Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Ih Porque sou homem da lua Ilumina a noite estrelada Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Ih Porque sou homem da lua Ilumina a noite estrelada Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Vamos na dança do cachambu Sarabá, churro, sarabá Igual na meu filho que eu quero ver Se eu voltar a ter uma manhã Igual na meu filho que eu quero ver Obrigado, papai Samba da mão O tambor tá batendo é pra valer O tambor tá batendo é pra valer O tambor tá batendo é pra valer Isso é a toca da campada que eu conheço, meu cumpade Vamos sambar Ihhh Ihhh Dona Juvelina me dá água pra beber Se você não me der água Deu meia-noite Deu meia-noite Deu meia-noite O carro já cantou A igreja bate-cima É na dança do jambu Deu meia-noite Deu meia-noite O carro já cantou A igreja bate-cima É na dança do jambu Olha a palma na dança do jambu Sarabá, chumbo, sarabá Igual na meu filho que eu quero ver Você rodava até o amanhecer A gente vai parar tudo, hein Tudo, hein Tudo, hein O tambor tá batendo é pra valer O tambor Viva na palma da mão É na palma da mão que eu quero ver É isso Quem nunca viu ferver Aderão sem fundo é o PP Quem nunca viu recuper Aderão sem fundo é o PP Quem nunca viu PD Aderão sem fundo é o PP Quem nunca viu PD Aderão sem fundo é o PP Bota um pouquinho de harmonia aqui Da onde que sai? Bota um pouquinho deharmonia Pouquinho decavaco um pouquinho deviolao por favor Eu to sem fone Auchinho decavaco Um pouquinho de violão Ih, garoto Oh, agora eu vou até de manhã, hein, porra Papai vadiou, mamãe gostou Papai vadiou, mamãe gostou Papai vadiou, mamãe gostou Por isso, meu irmão, moça É, papai vadiou Papai vadiou Papai gostou Papai vadiou Papai gostou Por isso, eu aqui estou Eu quero ver você sambar Quero ver você sambar Como um samba, papai Quero ver você dançar Como dançou, mamãe Quero ver você dançar Como dançou, mamãe Quero ver você dançar Como dançou, mamãe Papai sapatiou Num gostoso miudinho Mamãe dançou com ele E nasceu a cafezinho Papai sapatiou Num gostoso miudinho Mamãe dançou com ele Samba, irmão Mamãe foi baiana festeira Papai foi grande pagoteiro Olha aí Mamãe foi baiana festeira Papai foi grande pagoteiro Mamãe me contou Quem foi no pagode Que só terminou Quando o calo cantou Papai tava lá Mamãe dançou Papai viu Palma da mão, geral Papai vadiou Papai vadiou Papai vadiou Papai vadiou Papai vadiou Não pense, não pense que meu coração é de papel Não pense que meu coração, não pense que meu coração é de papel Não brinque com meu interior Camarão, o camarão que tome a onda leva Hoje é dia da graça, amanhã dou caçador O camarão, o camarão que tome a onda leva Hoje é dia da graça, amanhã dou caçador É de Madureira, é de Madureira, sou José É de Madureira, sou José Eu sou de Nova Iguaçu Mas meu São José, tu protejas a serrinha E felicidade a minha é o poder te contemplar Tua capela é tão bela e feito morro Mas quem te pede socorro não é só quem vive lá Quem te agradece por ser tão bem assistido E ter sempre conseguido tantas glórias aos teus pés Quem sobe o morro carregando lata d'água A Luísa esquece a mágoa, faz o samba Samba, toca! É de Madureira, é de Madureira, é de Madureira, sou José É de Madureira, 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 é de Madureira Eu não posso vir onde vocês estão não, porque eu fico bêbada Tamo junto, café! A saudade do 5 de julho, né? A gente ficava até tarde, cantava tantos sambas, né? Gostosinho no azeite No azeite Ai, que beleza Um prazer estar de volta aqui nessa casa A casa mais bombada de Niterói, né? Corretamente E hoje com essa galera aqui Sambaí, nossa que honra, hein? Com a café Que honra Faz um lá menor pra mim, mestre Logo eu, com meu sorriso aberto Alô, Ferinha Fazendo o quê? Alguém sabe sambar aí? Sambaí Samba aqui, sambar ali, sambar lá Alô, Carlos Samba aqui, sambar lá Pois é Fiz alguns acordes, mas pela desordem No meu coração não foi mole, não Faz o quê? Faz o quê? Faz o quê? Bolete bela Faz o quê? Sofrir desilusão Tristeza Tristeza foi ao fim Se aproveitando pra tentar Se aproximar de quem? Ou se não fosse o pandeiro Ganzar E o tamborim Pra ajudar a marcar Meu tamborim Pra ajudar a marcar Ajuda aí, povo Logo eu A mulherada é desse tipo De qualquer jeito vai Pra nivelar a vida em Altaxal Explodiu o pagode Vamos sambar, vamos sambar, vamos sambar Vem velar a vida em Altaxal Samba aqui, sambar lá Aay 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 Puta que pariu Respeitar André Café Ensaiamos, hein Beleza não põe mesa Posso ir embora agora, né? Já podemos parar Duvido Ai, meu Deus Nada Só quero cantar partilho Só partilho Não vejo vocês todo dia Olha lá, vou até Vou até pra cedo agora Vai, vai, vai Só maior Faz fá, faz fá Faz fá É o seguinte Larga o copo aí Palma da mão Larga o copo Palma da mão de geral Palma da mão de geral Vai lá, vai lá 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 Mas vai lá Vai lá no cacique sambar Não fique de marra, vem cá Não deixa essa onda quebrar Meu barco já vai navegar Já dei a partida Segura, vai com o par Palma da gente O barameiro É, vem cá Barando, jantar E pra sobremesa mancha Pimenta não pode faltar Deixa um desempeiro Onde a dura É, pois é Estou procurando um bolete Ficou de me dar um qualquer Busquei na Bahia um axé De olho no acarajé Andréia Café Direto no candomblé Opa, opa Malandade E, oi, oi, oi Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Não fique de marra Vem cá Não deixa essa onda quebrar Meu barco já vai navegar Já dei a partir Opa, opa Filma o partido Salve Clementina de Jesus Aqui quando o terreiro perua adier Aqui quando o terreiro perua adier No chaco tá de preto velho, tem uma festa, um iaô No chaco tá de preto velho, uma festa, um iaô Oi tem mina de obum, de oxablar, de emanjar Mucamadio só se é caçador Mucamadio só se é caçador Chama aí meu povo Chama aí meu povo No terreiro de preto velho, iaia Olha como o sarapá Aqui meu pai Chama aí No terreiro de preto velho, iaia Olha como o sarapá Aqui quando o terreiro perua adier Aqui quando o terreiro perua adier No chaco tá de preto velho, tem uma festa, um iaô No chaco tá de preto velho, uma festa, um iaô Tem mina de obum, de oxablar, de emanjar Mucamadio só se é caçador Mucamadio só se é caçador Palma da mão, ajuda aí na palma da mão geral Guiô 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 Oi meu irmão Guiô No terreiro de preto velho, iaia Olha como o sarapá Aqui meu pai Chama aí No terreiro de preto velho, iaia Minha viola vai brincar na viola Minha viola vai brincar na viola E aí Ei 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 Oi Oi Música Música Pede o cara lutando pra batoca, batoca Quando ela chega lá pra se requebrar Vagabundo Aí o sol, 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 sol Já tá no sol, né? Essa música a gente vai gravar Então a gente precisa da ajuda de vocês Gostoso Numa estrada dessa vida Música Dê apeto Suco de groselha Música Só vocês, hein? Tamanha Quero ouvir toca Segundinha Tamanha Tamanha desilusão Me deixa a flor Me enganei Pensando em te fazer um bem Eu me apaixonei Duvido Todo mundo E agora O meu nome Pachão me devora Alegria partiu Pois de fora Não sei viver Não sei viver Sem seu amor Se eu não amarrar o telhado Ele sai voando Ha, 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 ha Prazer Brincar não Prazer, prazer Brincar não Ui Faz um mim menor pra mim Sapatinha Pode ser um pouquinho Um pouquinho mais pra trás Você faz de conta Que quer meu perdão Mas depois apronta O meu coração Desarrumar tudo Fazendo a ruaça Me põe quase louca De tanta pirraça Com carinho Me dá teu amor Vira meu Me põe em defesa Me deixa acesa Com água na boca Carente de amor É Garoto Vem amor Vem mostrar os caminhos Da doce ilusão Só você Garoto Garoto Maroto 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 Prazer Maroto 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 Qual é, Jorginho? Faz de mim Eu pequeno brinquedo Querendo brincar Ei, garoto Vem amor Vem mostrar os caminhos Da doce ilusão Só você É que você Você Faz de conta Que quer Meu perdão Mas depois apronta Com meu coração Desarrumar tudo Fazendo a ruaça Me põe quase louca De tanta pirraça Com carinho Me dá teu amor Canta, verinha Fica meu escudo Me põe em defesa Alô, Carlinhos Me deixa acesa Com água na boca Carente de amor Passinho Passinho Maroto Maroto Néres Vem Filho Garoto Maroto Maroto Garoto Maroto Maroto Só você Só você é lindo em vida do meu coração Garoto, olha aí, ó Garoto, maroto, travesso Sentindo ilusão Faz de mim Um pequeno brinquedo querendo brincar Vem, garoto Vem, amor, tu é maroto, devesso Bate palma aí, gente, garoto Valeu, garoto Pode ser a criança do meu coração Um garoto Garoto, maroto, travesso Do jeito de amar Faz de mim Faz de mim Botei um monte do samba aí pra cantar Ei, garoto Vem, amor, vem mostrar os caminhos Na doce ilusão Só você Só você Que lindos aplausos são pra vocês mesmo Só você Pode ser a criança do meu coração Um brinde a vocês Tá gostando, né? Duas só pra poder descansar Duas Só um lá menor, só férias Eu não sei cantar essas coisas Vocês sabem disso Eu não sei Não sei se vou aturar Esses seus abusos Que violão do cacete, né? Não sei se vou suportar Não, que maestro é esse, né? Não, que maestro é esse, né? É o Godin Eu também É o instrumento Não fala o valor do violão não, que nego Rouba lá da fora, hein? Que vale mais é o artista do que o violão Volta na nota que senão vai me foder, mano Não, que maestro é esse, né? Não sei se vou suportar Os seus absurdos Vem! Você vai embora Por quê? Distribuindo sonhos E os caminhos Que você me prometeu Você me desama Me desama Quando os meus desejos Já vêm cansados Desagrados meus Vou deixar pra vocês, hein? Isso Eu sei E não Eu não quero Alô, Ivanildo Eu tenho mil razões Para lhe perdoar Por amar E não Eu não quero Alô, Ivanildo Eu tenho mil razões Para lhe perdoar E não Eu não quero Agir assim Meu louco amor Eu tenho mil razões Para lhe perdoar Para lhe perdoar Bate palma pro artista ali Vou voltar pra minha casa Lá na minha casa eu sei fazer as coisas Faz o som maior pra mim Já sabe o lema, né? O lema é bater na palma da mão Alô, Ivanildo Alô, Ivanildo Opa É isso Lá na cidade que eu vi Em Nova Iguaçu Tem uma rapaziada maneira Faz um clima assim, ó Abre a roda que o pagode Agora vai perder Se você me escutar Não vai se arrepender Amar um minutinho que você vai ver Samba de feitiço faz enlouquecer Abre a roda que o pagode Agora vai perder Se você me escutar Não vai se arrepender É isso Samba de feitiço faz enlouquecer Peguei, hein? Ai, o dia zaiou Vou embora, hein? Ai, o dia zaiou Tem que ter, tem que ter fé Porque bom partido todo mundo é Tem que ter, tem que ter fé Porque bom partido todo mundo é Olha nesse pagode eu não vou mais Não vou mais, não vou mais Xingaram me bateram, isso não se faz Não vou mais, não vou mais Erramei a mulata que estava atrás Não vou mais, não vou mais Tomei duas bolachas de um rapaz Olha, nesse pagode eu não vou mais Não vou mais, não vou mais Xingaram, me bateram, isso não se faz Não vou mais, não vou mais Derramei a mulata que estava atrás Não vou mais, não vou mais Tomei duas bolachas de um rapaz Meu amor, meu amor Se eu pudesse se encontrar agora Não vou mais, não vou mais Nessa estesa da bomba está fora Não vou mais, não vou mais Olha, eu sou partideiro e quem não é O samba é o sol que me ilumina É a ponte de luz pra quem tem fé Meu amor, meu amor Meu amor E nessa estesa da bomba está fora Meu amor, olha eu sou partideiro e quem não é O samba é o sol que me ilumina Palma da mão geral Tem que ter, tem que ter fé O que vão partideiro todo mundo é Tem que ter, tem que ter fé O que vão partideiro todo mundo é Tem que ter, tem que ter fé O que vão partideiro todo mundo é Na hora que o sol se esconde O sol não chega O senhorzinho vai procurar A velha, a velha, a velha de colo quente Que canta quadras Que conta histórias Para Nina Para Nina Todas as mulheres no samba, samba aí Que a nossa faça que conta histórias Que a nossa faça sabe agradar Que a nossa faça que quando Nina Acaba por cochilar Que a nossa faça vai murmurando Histórias para... Eu sou de areia, boto pra quebrar Homem meu, nenhuma piranha Vai se debochar Vai se debochar Só de areia, boto pra quebrar Chegou Chegou na roda de samba sonhada Durando mentira, porrada E quem olhasse pra mim E eu sabendo Na nega arretada Amenizei a mulherada Pro samba não chegar ao fim Chegou, chegou Que isso, gente? Eu tô vendo, hein? Na bolada E quem olhasse pra mim E eu sabendo Sabendo que a nega arretada Amenizei a mulherada Pro samba não chegar ao fim Parece, parece, parece Parece mentira com a madre Contando ninguém acredita Quando essa nega se assanha O nariz arrepintar E pina a bunda pro lado Mexe o papo E o patrinho Roda, vai, a nequeirinha Com a mão E o patrinho Só de areia, boto pra quebrar Eu, meu Deus Que isso, gente? Eu tô vendo, hein? Só de areia, boto pra quebrar Chegou na roda de samba sonhada Durando mentira, porrada E quem olha a paixão Vira pra lá E eu sabendo Da nega arretada Amenizei a mulherada Ó, tem que ser um swing pra ela, hein? Parece mentira com a madre Contando ninguém acredita Quando essa nega se assanha O nariz arrepintar E pita, empina a bunda pro lado Mexe com a mão nos quadris Que elegância Que elegância Sou de areia, sou de areia Boto pra quebrar Homem meu, nenhuma piranha Vai se debaixar Sou de areia, boto pra quebrar Homem meu, nenhuma piranha Vai se debaixar Sou de areia, sou de areia Boto pra quebrar Homem meu, nenhuma piranha Vai se debaixar Aplausos pro casal, por favor Aplausos Vem, pode